Música Amigos do Porto Avento, 24 horas, bom dia Eu estou aqui ao lado do Paulo, aqui no Garoto Atacaré E estou recebendo uma solicitação de uma família Família de Floriano, que mora em Brasília O filho, o Pablo, morreu na Alemanha Eles estão fazendo uma vaquinha online Para conseguir trazer o corpo para sempre estar aqui no Brasil Eu vou passar para vocês os dados da vaquinha aqui no próximo vídeo Paulo, rapaz, é complicado o sassonete, não é meu amigo? Bom dia Bom dia, rapaz, pois é, rapaz Nós temos que ajudar o pessoal, porque o pessoal é boa, a família é boa Aqui no Floriano Nós temos que ajudar a fazer a vaquinha Todos nós temos que cooperar com ele Vamos ajudar todos, os cooperando, dá para fazer o povo para cá Antes de você botar o irmão daqui da nossa paixinha Bom dia a todos Ok, então Confere os detalhes desse vídeo agora Deixa eu explicar a situação para vocês Eu soube dessa situação Através do Da nossa amiga Luzimeire Pissarra, certo? Está aqui, esse aqui é o rapaz O nome dele é Pablo Ele faleceu Na Alemanha A família é de Floriano Mas reside em Brasília E quer fazer o traslado do corpo E as despesas Nem precisa falar Que você sabe que é um absurdo, né? Dentro do Brasil É cara, imagina internacional Envolve voo e tudo mais Então deixa eu explicar aqui Olha só Deixa eu ver Pronto Está aqui a foto Já mostrei Aqui são algumas mensagens Eu nem costumo publicar mensagens que eu recebo Mas como a situação requer Permito aqui Que são mais explicações Olha só Olha A mãe dele é daqui de Floriano Entendeu? Ela mora em Brasília Mas é filha daqui A mãe dela No caso a avó dele Tem residência fixa aqui São todos daqui Só que eles moram em Brasília, né? E aí é filho único Foi morar fora E apareceu morto O PIX Todas as informações Acredito que até número de telefone Tem lá na vaquinha Pode clicar Que você vê todas as informações, viu? Fala senhores Uma situação Não tão bacana Mas eu sei que Se a gente Realmente se unir A gente vai conseguir Contribuir aí Quem está falando aqui É o Sargento Marcos Paulo E eu estou me disponibilizando aí A contribuir Para que nós possamos Alcançar Essa meta Estamos ajudando aqui O Sargento Gouveia No translado Do filho dele Positivo Então quem puder Contribuir Faça aí a sua doação Tá certo? Um forte abraço A todos E que a gente possa Conseguir Dar um pouco de consolo Aí para esse pai E para essa mãe Com essa nossa contribuição Que Deus recompense Cada um aí Que se sentir Direcionado A estar ajudando aí O irmão de farda Pronto Então tá aí O pai dele É o Sargento Gouveia Lá em Brasília Mas com a família Toda de Floriano Certo? Olha aqui A mensagem Diz o seguinte Só quem perde um filho Sabe Como doloroso é Translado do corpo Do filho do nosso amigo Que é o Sargento Gouveia Aí a mensagem é o seguinte O filho da Mara Faleceu na Alemanha E a família deseja Ter a possibilidade De sepultar o jovem Pablo Aqui junto Aos parentes do Brasil O valor de translado E funerais Tanto na Alemanha Quanto no Brasil Ficou bem alto E se cada um ajudar um pouco Conseguiremos esse milagre E dar conforto Ao coração de um pai E de uma mãe Ajude como puder Mil colegas doando 80 reais Ou qualquer valor Iremos bater essa meta Tá aqui gente O Vaquinha Online Tá aqui a chave Pix Né É 5171 807 Arroba Vaquinha .com.br E pronto É a forma de você ajudar Ok? Bom Passamos as informações Pra vocês Agora Faça a sua parte Vamos fazer o possível Pra gente conseguir Que essa família Que tá sofrendo Consiga diminuir O sofrimento Sepultando o filho Perto deles aqui É isso mesmo Pablo? Pois é pessoal Vamos ajudar Tá bom? Vamos ajudar Que nós Demos a Deus Pra ajudar nós também Tá bom? Bom dia a todos Bom gente Tá aí feito o pedido Tomara que dê certo Nós vamos ser a gente por aqui Muito obrigado A cada um de vocês Que Deus abençoe A todos nós Em especial A família Do Pablo Pra que consiga A casa é um pouco O pata já tá 100 4 horas Pra vocês E aí Legenda Adriana Zanotto